E um projeto social tem levado a magia do circo para escolas de canoinhas. A iniciativa, além de trazer alegria e diversão aos pequenos, também deixa ensinamentos. Olha só! Conscientização ambiental e inclusão. Esses são alguns dos pilares do projeto Recicla Mais Arte, do artista Arthur Gonçalves Filho, o palhaço Batuta. Contemplado pela lei Paulo Gustavo, de incentivo à cultura, ele tem espalhado sorrisos e muitos ensinamentos nos locais por onde passa e realiza suas apresentações. Então o cenário meu é todo de reciclagem, a arara ali, ela é feita com duas caixas de pizza, entendeu? Então essa é a ideia que eu procuro estar passando, através do lúdico, né? Isso fica muito mais fácil chegar nas crianças, né? No que diz respeito à inclusão, o artista também fez questão de contratar uma pessoa com deficiência visual para ser o técnico de som de seu espetáculo. O meu propósito é que comece com as crianças, elas olharem para a gente com a deficiência e ver que elas também são capazes, independente, às vezes uma criança com deficiência visual, com autismo ou com física, ela vendo o que eu faço, ela se inspire e diz, ó, eu também consigo fazer alguma coisa que eu sonho. Uma das preocupações do Batuta com esse projeto é justamente a descentralização, levar a sua apresentação e o projeto em si aos lugares onde o público efetivamente se encontra, nesse caso, nos Centros de Educação Infantil do município de Canoinhas. A Fundação Cultural é o órgão fiscalizador desse projeto, então a gente poder participar, interagir com as crianças e observar a aplicação no projeto para nós é espetacular. Para um pai de família levar o filho para ver uma apresentação, nem que seja de graça no centro, sempre tem um gasto, né? Se o meu objetivo é as crianças, eu falei, não, vou vir para os CIs, né? Que daí eu estou conseguindo atingir o público, passar a mensagem, né? Nossa, eu achei realmente que foi muito legal quando a gente recebeu o convite, né? Dizendo que a nossa escola, ou você ia ter a apresentação, a gente não imaginava que seria tão bacana, já tinha ouvido falar no projeto, mas realmente surpreendeu. Surpreendeu.